Olá pessoal, começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro, e eu já voltei ao trabalho. No sábado, como eu comentei com vocês, a gente teve palestra, que foi dinâmica na verdade. Foi um grupo de criatividade que foi até a escola, fazendo as dinâmicas com a gente. Então foi bem interessante no sábado. Foi cansativo, mas deu pra aprender bastante coisa sobre criatividade, sobre proatividade. Então eu acho que foi bem interessante. Ontem foi bastante a parte teórica. E hoje também foi bem tranquilo, a gente viu algumas questões de planejamento pra esse ano letivo. Então se você é professor que está me assistindo, vocês não tem ideia do que acontece nos bastidores de uma sala de aula. De quanto planejamento, de quanto cronograma, de quanto investimento de tempo mesmo a gente leva pra começar o nosso ano letivo aí. Não é simplesmente chegar na escola e dar aula. Então tem todo um processo de planejamento, de curso, de especialização envolvido nessa parte de ser professor. Então é a parte aí dos bastidores que a gente faz muito, mas pouca gente vê, né? Todo o trabalho que a gente tem pra isso. E aí, gente, essa semana tá mais tranquilo porque eu tô só meio período, né? A parte do planejamento. Mas semana que vem eu volto com a minha carga horária cheia, com a minha rotina diária aí de sala de aula. Então eu ainda não sei muito bem como é que vai ficar essa rotina. Eu não sei muito bem como serão os meus horários na semana que vem. Mas aí eu cheguei em casa e tava um caos. Gente, pensa num dia do caos, onde tudo que você pode imaginar dar errado. Deu errado tudo. Eu cheguei em casa, o meu cachorro tinha destruído o meu jardim e eu tive que resolver esse problema. Abri a porta, o meu gato teve um problema intestinal e ele fez no tapete do meu quarto. Aí eu tive que lavar o tapete, limpar a caixinha de areia, porque ele fez na caixinha de areia e no meu tapete. Aí eu percebi que o meu gato, como vocês sabem, o Snow tem um pelo longo. Ele acabou fazendo no pelo inteiro. Aí eu tive que dar banho nele, secar ele. E na metade do processo de secar, porque vocês sabem que secar um gato, gente, no secador não é tarefa fácil. É bem, bem complicado, principalmente porque o barulho estressa demais ele. Enfim, aí eu tava secando a metade do processo e o secador pifou. Me digam, se isso não é uma conspiração, se isso não é vlog de vida real, gente, eu não sei mais o que pode ser. Então, foi um dia do caos, não é mesmo? A gente sempre tem um dia do caos no ano e eu espero que tenha sido o meu hoje. E que nada mais aconteça no ano, porque hoje já foi suficiente. Agora são exatamente três e meia da tarde, eu cheguei em casa meio dia, porque acabou um pouco mais cedo o planejamento de hoje. E desde o meio dia eu tô sem comer. Eu ainda não almocei. Acabei pedindo pelo iFood, porque, né, todo esse caos aconteceu na minha vida. E é isso, gente. Foi esse o meu, né, o meu dia do caos. Tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar que deu errado hoje, aconteceu. Então eu tive que fazer uma faxina inesperada em casa, porque eu tive que lavar o catapete, que não estava programado pra hoje. Eu mesma tive que dar banho no snow, faz tempo que eu não faço isso, porque o pelo dele é longo. Então dá muito trabalho, tive que dar banho no snow. Tive que dar banho nele dentro do meu chuveiro, porque fora de casa o Milo tá lá fora. E aí os dois começam a brigar, então é impossível. Aí eu tive que secar o snow, colocar o tapete pra secar. Tive que lavar todo o meu banheiro, porque eu tenho, assim, eu sou extremamente metódica com essa questão de higiene. Então eu tive que deixar meu banheiro de molho no cloro. Tive que limpar a casa inteira, porque o pelo voou pela casa inteira. Porque quando você tem um gato persa em casa e dá banho, o pelo... sabe? Aí eu tive que... depois que eu fiz tudo isso, eu tive que resolver o problema do meu jardim lá fora. Né? A bagunça que meu cachorro também fez lá fora. E, gente, se não fosse cômico, seria trágico. Então... esse foi meu dia, né? Típico. Mas vocês estão aqui pra ouvir falar de leituras, não é mesmo? E não do meu dia trágico. E aí eu tô com esse caderninho de anotação, porque eu tô com o projeto Conde de Monte Cristo aqui no canal. E eu li, gente, até agora, até a parte 2, capítulo 14. Tô quase terminando. Isso aqui dá mais ou menos os vídeos até o finalzinho de maio. Então eu já gravei vários vídeos pra vocês, já liberei muitos vídeos. Mas eles estão tudo ainda como privado, porque eu ainda vou liberar pra vocês esses vídeos. E pelo meu Kindle, ele tá marcando que eu tô a 48% do livro do Conde de Monte Cristo. Então ele tem 6 partes da edição que eu tô lendo. A edição que eu tô lendo, ela é a da Martim Claret, edição de bolsa. Então depende da edição que você lê, os capítulos vão estar organizados de formas diferentes. Eu até vi alguns na internet, que tá corrido do 1 até o 117. Mas na edição da Martim Claret, ele divide em 6 partes o livro. E eu tô terminando a segunda parte. Então eu tô bem, assim, bem adiantada. Eu tenho conteúdo pra vocês até maio. Então eu tô gravando os vídeos, assim, loucamente, pra poder manter esse conteúdo. Como eu comentei, eu não sei o que vai acontecer na minha vida a partir da semana que vem. Então eu tô tentando deixar o máximo de conteúdos aí adiantados. E é isso, gente. Meu dia foi caótico. Hoje eu queria aqui, né, expor o caos do meu dia pra que a gente ria junto. Porque afinal é fazer o quê, não é mesmo? Quando a gente tem um bicho de estimação, a gente tem que cuidar. Quando a gente trabalha fora, faz faculdade, lê livros, cuida de uma casa. E tem um canal no YouTube, a gente tem que fazer o quê, gente? A gente tem que dar um jeito. E foi exatamente isso que eu fiz hoje. Eu dei vários e vários jeitos. E eu estou lavando roupa neste momento, enquanto eu espero a minha comida chegar, pra poder gravar vídeo pra vocês. Vocês achavam que trabalho de professor, que trabalho de estudante, que trabalho de booktuber não dava trabalho? Então eu não sei o que dá trabalho, gente. Sério. Bom, então é isso, gente. A minha única leitura dessa semana tá sendo o Com de Mão de Cristo. Eu quero dar uma boa, boa guinada nessa leitura. Eu espero terminar entre essa semana e a próxima semana aí. E aí eu vou começar talvez uma outra leitura, mas eu não decidi nada, nada, nada. Então, é isso, gente. Estamos aí de pé, firmes e fortes pra mais um vlog aí. Espero que vocês me acompanhem nessa semana. E que vocês também tenham ótimas semanas de leitura. E me contem nos comentários. Responda essa pergunta, se você assistiu esse vídeo até aqui. Qual foi o pior caos que você já passou? Qual foi o seu dia, assim, que você viu que tava dando tudo errado? E que você olhou pro universo e falou, ha! Manda pouco que tá mais. Manda mais que tá pouco aqui. Então me contem aí, né? O dia que vocês foram agraciados com essa pegadinha do universo. Falando, hoje é o seu dia de ter um caos. Então me contem aí nos comentários que eu vou querer saber. Pra gente compartilhar, rir das histórias. Porque, gente, eu acho que quando tudo dá errado na nossa vida, tudo dá errado no nosso dia. A gente tem que olhar pra isso e rir porque, né? Chorar só desperdiça tempo, desperdiça lágrimas. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar esse meu dia com vocês. O próximo update eu faço amanhã. A menos que aconteça outro caos aqui. Eu espero que não aconteça mais nada hoje, porque já tô de boa de caos essa semana. E é isso, gente. A gente se vê no próximo update. Até mais! Começando mais um update pra vocês da semana. Hoje já é sábado, dia 25 de janeiro. E eu não gravei nada pra vocês essa semana, porque eu tava no trabalho. E eu tava com bastante coisa pra fazer. Meus horários ainda não tão definidos. Então a gente tava numa semana de planejamento. Ontem eu fiquei a manhã toda fazendo a parte burocrática da escola. Planejamento, os documentos que a gente tem que fazer como professor. Mas eu andei bastante nas minhas leituras. E eu tô bem feliz pra vir falar pra vocês o que eu andei lendo. Eu tô lendo o Conde de Monte Cristo pelo Kindle. E eu tô quase 60% do livro. Tô com 57% da leitura concluída. E aí, gente, olha só. Eu tô gravando pra vocês aquela série que a gente combinou de fazer do Conde de Monte Cristo, né? Então, tô fazendo por capítulos os resumos que eu tô achando. E aí, gente, pra ficar gravando toda hora, né? Ficou muito ruim. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô lendo e vou anotando no meu caderninho. Esse caderninho aqui eu comprei pela Craft. Junto com o Planner da Craft, que eu tô usando bastante. Então, a vantagem da Craft é essa, gente. A gente pode tirar, né? Porque aqui, como é elástico, aqui dentro é elástico, eu não preciso estar com a agenda em todo momento. Então, eu tirei o caderninho, deixei ele aqui meio fora, assim, da agenda. Eu guardo ele junto. Porque eu tô usando ele muito agora pra fazer as anotações. Então, aqui eu tô colocando por capítulos. Tá no capítulo 1, aconteceu tal coisa. E aí, eu vou deixando pra gravar mais no final. Então, até o momento, gente, eu já editei e gravei pra vocês vídeos até maio. Então, o nosso calendário de maio tá fechado. E essas últimas anotações aqui, tá o mês fechado de junho. Então, eu tenho que gravar ainda hoje pra vocês esses resumos aí dos capítulos de junho. E continuar a leitura do livro. E essa semana também, gente, meus pais, eles acabaram passeando pra São Paulo. E aí, eles me trouxeram três livros da Agatha Christie, que eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei aí da Agatha Christie. Então, Punição pra Inocência. Esse aqui, pelo que eu entendi, eu acho que é um caso... Não sei, não é um caso de detetive famoso. Esse aqui. Aí, a gente tem Um Punhado de Centeio, da Agatha Christie. Esse aqui, ele é um caso da Miss Marple. Então, vocês já viram que eu gosto bastante da Miss Marple também. É uma das minhas detetives aí favoritas da Agatha Christie, depois do Poirot. E o último livro que eu ganhei da Agatha Christie dos meus pais foi Seguindo a Correnteza. Esse livro aqui, gente, eu já li quando eu era bem novinha. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li da Agatha Christie. Eu li ali, acho que com 12 ou 13 anos. Então, faz muito, muitos anos que eu li essa história. E aí, vai ser uma boa oportunidade pra reler a história, ver o que eu acho dessa história, dessa trama. Porque eu lembro muito pouco, gente. Por mais que tenha sido um dos primeiros casos que eu peguei da Agatha Christie, eu não lembro muito dessa história. Então, vai ser uma boa oportunidade aí pra eu revisar essa história, revisar esse livro. Encontrar de novo esses personagens. Então, gente, é isso. Basicamente, é isso que foi a minha semana. Como eu disse pra vocês, né, depois que eu voltasse das férias aí, seria uma rotina mais corrida, uma rotina mais puxada. Então, é isso mesmo que tá acontecendo. A sorte é que eu já gravei bastante vídeos pra vocês. O Conde mesmo, o projeto do Conde Monte Cristo mesmo, tá aí gravado até maio. Então, vou ver se eu consigo gravar hoje, mês de junho. E eu espero que vocês me acompanhem aí no nosso projeto de leitura. Me acompanhem nas minhas semanas. E aí, pra gente dividir essas experiências literárias. Ah, só um aviso. O nosso projeto do Conde Monte Cristo, eu tô lendo pela editora Martine Claret, a edição de bolso. E aí, gente, eu vi na internet que tinha outras edições também, de outras editoras aí. Porque quando o livro acaba sendo colocado como um domínio público, qualquer editora pode comprar esse livro, pode comprar os direitos e publicar ele da melhor forma possível. Então, na Martine Claret, eu descobri que eles dividiram a história em seis partes. Só que a cada final de parte, começa de novo o capítulo 1. Então, parte 2, capítulo 1. Parte 3, capítulo 1. Parte 4, capítulo 1. E assim por diante. Mas eu vi que tem outras edições do Conde Monte Cristo, que eles não são divididos em partes. Então, corre, assim, direto 117 capítulos. Então, quando vocês estiverem me assistindo aí no projeto, só se atentem a isso. Então, né, claro que a primeira parte vai estar todo mundo igual, mas a partir da segunda parte, aí você tem que ir vendo na sua edição como é que funciona. Tem edições que eu peguei aí também, que ele divide o livro em duas partes. Então, esse livro, ele é... Tem muita diferença de editora. Então, se você quiser me acompanhar certinho aí no nosso projeto de leitura, e você for usuário do Kindle Unlimited, eu sugiro que você baixe essa versão da Martine Claret, pra gente poder ter um projeto aí no canal mais harmônico. E, gente, eu vou falar pra vocês. Eu tô lendo, assim, o livro. Tá uma parte mais cansativa de ter que parar o capítulo, fazer as anotações, ou gravar, como eu tava fazendo no início. Mas, eu tô gostando bastante dessa experiência, porque eu nunca fiz isso com nenhum livro. E eu acho que esse medo aí da gente ler clássico, de ler livros mais longos, a gente consegue tirar quando a gente vai dividindo por capítulos. Então, se você tem vontade de ler o Como de Mão de Cristo, eu acho que esse é o ano perfeito pra isso. Vai começar esse projeto oficialmente aí no YouTube, né, embora eu já tenha gravado vários vídeos pra vocês. Vai começar oficialmente em fevereiro. Então, dá tempo de vocês planejar aí. Eu separei mais ou menos, gente, pra todo mundo poder acompanhar aí, três capítulos por semana. Então, independente da edição do Como de Mão de Cristo que você esteja lendo, se você ler três capítulos por semana, você consegue seguir o nosso projeto. Então, fica a dica aí pra vocês. Eu acho que três capítulos por semana, a gente dá uma leitura aí de 10 a 15 minutos por semana. Então, é uma coisa que todo mundo pode fazer. Eu acho que todo mundo aí, por mais que o dia seja corrido, por mais que o dia seja atribulado, a gente consegue separar aí no mínimo 10, 15 minutos por dia. Ou por semana, né, no final de semana aí de leituras. Então, eu acho que é interessante, é, quem tem essa vontade de ler o Como de Mão de Cristo e não teve essa oportunidade, de fazer o projeto junto. Então, ó, tem uma dica aí quem quer fazer o caderninho de leituras, anotar as impressões que teve dos capítulos. Gente, eu achei, eu nunca fiz isso com nenhum livro, né, esse resumo, assim, bem mais detalhado. Eu acho que é um grande passo aí pra gente poder ler outras coisas, se arriscar no mundo da literatura. E se você é que nem eu que tinha medo de livros grandes, eu acho que é uma boa oportunidade aí pra você tirar esse medo, desmistificar um pouco essa ideia aí de livros grandes. Mas é isso, gente, é, eu tô dentro da minha programação, é, esse ano aí de leituras, era pra eu ler 9 livros por mês e esse ano, esse mês de janeiro, gente, eu marquei aqui no meu, né, no meu planner, eu já li 10 livros, eu finalizei. Se eu terminar esse Como de Mão de Cristo, esse, esse, esse mês ainda vai ser 11 leituras. Então, ó, só esse mês eu consegui ler Tronos de Vidro, A Casa Torta, Agora Eu Entendo, da Pan Gonçalves, Um Amor pra Lady Joanna, Deixei Você Ir, A Lâmina da Assassina, Tronos de Vidro, Coroa da Meia-Noite, que é o segundo volume da série, embora eu considerei também A Lâmina da Assassina, um dos essenciais aí, Caninos Brancos, do Jack London, que eu fiz na Maratona 24 Horas, não se li, se você não assistiu a Maratona 24 Horas, assistiu, tá muito legal. A Sereia, que eu também li na Maratona, e O Morro dos Ventos do Ivan, então eu consigo ler 10 livros esse mês de janeiro, e se eu terminar o Como de Monte Cristo, que eu pretendo terminar entre essa semana e a semana que vem, vão ser 11 leituras já concluídas. E aí, gente, eu acho que eu tô dentro de uma cronograma, então apesar de tá na correria aí com as coisas do trabalho, eu consegui separar um momento de leitura, e eu espero que isso incentive vocês a também fazerem isso. Não precisa ler tanto que nem eu, mas pode ler assim, de 10, 15, meia hora por dia, se você tiver. Já vai fazer uma grande diferença aí na sua vida de leitor. Bom, gente, eu acho que foi isso o update da semana. Talvez eu faça amanhã algum update pra vocês, eu não sei direito o que vai acontecer. Ou eu gravo alguma coisa pra vocês ao longo do dia de hoje, de sábado, porque provavelmente eu vou ler bastante, já que eu terminei as coisas da escola. E aí a gente se vê aí nos próximos updates, compartilhar nossas experiências de leitor. E me contem aí nos comentários o que vocês estão lendo, qual é o seu segredo aí de leituras, como é que você encaixa a leitura no seu dia a dia aqui, eu tenho certeza que é, né, conturbada, atribulada aí. Me conte como é que é o seu dia a dia de leituras, que eu vou querer saber, trocar essas experiências com vocês. Bom, gente, o update fica por aqui, e a gente se vê no próximo update. Olá, pessoal, começando mais um vlog aqui no canal, mais um update. Hoje já é domingo, hoje é dia 26 de janeiro. E ontem eu aproveitei o sábado pra fazer as leituras do Conde de Monte Cristo. Eu tô a 70% do livro, eu tô na reta final já da leitura. É uma leitura que eu tô gostando bastante, tem bastante plot twists. E uma das coisas que eu mais gostei desse livro foi que, nas primeiras partes, a gente vê a primeira geração, né, dos personagens. Então, a gente vê o Conde, a gente encontra os inimigos dele, né, a amada, que é a Mercedes. E já na segunda geração, esses inimigos já casaram, já construíram família. E a gente vê a história dos filhos deles. Então, é bem interessante como que essa narrativa foi construída, é bem realista. Porque quando a gente pensa numa história de vingança, a gente poderia focar só no protagonista. E nessa história, não. Ele traz também a família desses envolvidos, ele traz os outros personagens mais jovens mesmo, a segunda geração dessa história. E é bem interessante pra gente ver como que esse autor, ele construiu essa narrativa. A gente viu vocês demais, faltou 30% pra acabar a leitura. E eu vou gravar agora pra vocês os vídeos aí do projeto. Como eu falei, eu tava anotando no caderninho aqui. Aqui eu tô na parte 5 já, eu vou começar a parte 5, são 6 partes. Então, tá bravo acabar. Pelas minhas contas aqui, a marcação que eu tenho é vídeos até julho. Então, os vídeos que vão subir até julho eu vou gravar hoje pra vocês. E é isso, gente. Vou aproveitar pra gravar vídeo, vou fazer as leituras, vou fazer a leitura do Conjo de Monte Cristo. Eu pretendo terminar ainda essa semana esse livro, porque falta 30%, então eu imagino que isso já é mais rapidinho. E depois dessa semana eu tô em dúvida no que começar a ler. Talvez eu leia o Trono de Vidro, o terceiro livro da série. Ou eu leia o livro da Agatha Christie, eu ainda tô meio em dúvida na minha tibiara aí, da semana que vem. Mas eu acho que eu tô bem na média, gente. Terminando a leitura essa semana, vai dar 11 livros lidos em janeiro. Então, é uma boa média de leituras. Mas é isso, gente. Esse vídeo de vlog eu vou ficando curtinho, porque, como eu comentei com vocês, né? Eu já voltei ao trabalho, então eu tinha muita coisa burocrática pra fazer. As aulas começam amanhã, eu volto na escola amanhã as aulas. Mas a gente começa sempre bem antes, então tem um monte de coisa da escola burocrática pra fazer. A faculdade eu ainda tô de férias, então eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou dar uma boa adiantada aí na questão de leituras mesmo, porque a faculdade eu ainda tô de férias. Mas logo volta também, e todo último ano, e é aquela loucura, né, gente? Então, é TCC, é estágio, é projeto, é mil e uma coisas que a gente tem que dar conta. Mas é aquilo, né? Faculdade, a gente sabe que quando a gente tá fazendo, dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas também a gente sabe que é por uma boa causa, né? Então, é o último ano, a gente tem que se dedicar. Enfim, gente, eu acho que esse vlog vai ficando por aqui mesmo. Amanhã eu começo a gravar o próximo vlog pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, de acompanhar a minha rotina, de acompanhar as minhas leituras. Eu sei que essa semana aí a gente praticamente leu só o Conde Monte Cristo. Mas eu tô dando prioridade pro livro, né? Visto que é um projeto grande aqui no canal. Então, eu quero gravar bastante vídeos, me certificar de que tudo vai dar certo, que vocês não vão ficar sem conteúdo. E eu espero mesmo que vocês me acompanhem, gente. Olha, de verdade, eu tô contando muito com a participação de vocês aqui no canal pra que esse projeto dê certo. Então, se esse projeto tiver um bom resultado, uma boa quantidade de visualização, uma boa quantidade de likes, enfim, tiver boa participação de vocês, eu pretendo fazer isso com outros livros calhamaços. Eu estava pensando em fazer aí com Ana Karenina. Não sei, tô pensando ainda. Mas, de qualquer forma, eu vou terminar esse projeto do Conde Monte Cristo. Ver como que vai ser a recepção de vocês aí. Lembrando que agora, durante esse projeto até outubro, até final de outubro, tá, gente? Eu falei novembro, mas quando eu fiz o cálculo aí da última semana de outubro, certinho? Então, a resenha oficial do livro, sem spoiler, sai em novembro. Mas o livro, assim, ele termina mesmo em outubro o nosso projeto. E aí, gente, se der tudo certo, se tiver um bom envolvimento de vocês, se ver que vocês estão, né, curtindo esse modelo de vídeos, então a gente pode fazer com outros calhamaços aí. Eu pensei em fazer com Ana Karenina, mas eu vou ver a sugestão de vocês aí também. Então, não sei o que vocês vão achar, como é que vai ser esse projeto, mas eu quero muito a participação de vocês. Eu acho que, pra dar certo, eu preciso de vocês também, né? Então, fiquem à vontade pra comentar, pra colocar opinião de vocês. Só não dê spoiler de um capítulo que a gente não está discutindo, pra não estragar a experiência literária de outras pessoas também. Mas, é isso, gente. Eu tô contando bastante com esse projeto esse ano. E aí, vocês vão ter cinco vídeos na semana, tá? Então, três eu já subi indo pro YouTube, obviamente, pra garantir pra vocês aí o conteúdo. Então, segunda, quarta e sexta, a gente vai estar conversando aqui no canal sobre o Conjo de Monte Cristo. E na terça-feira, saem os vlogs da semana, que são as leituras que eu tô realizando, ou o que eu tô fazendo na minha semana durante aquele tempo ali, que é mais real. E na quinta-feira, continuam as resenhas aí dos livros que vocês já estão acostumados. Então, até outubro, nós vamos ter cinco vídeos pela semana. Então, cinco encontros aqui. Vou manter os horários dos vídeos. Então, todos eles vão começar às 19 horas. Então, é uma forma de vocês também se programarem. Tanto os livros do projeto Conjo de Monte Cristo, quanto os outros livros, eles vão começar às 19. E eu espero mesmo vocês aí, a participação de vocês. E, enfim, gente, é isso. Esse vlog fica por aqui, então. E a gente se vê aí nos próximos vídeos, nos próximos updates. Espero que vocês tenham uma boa semana de leitura, com ótimas experiências. E aí vai me contando aí nos comentários como é que foi a semana de vocês. Bom, pessoal, até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau.